E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Náutico e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 15 de maio, a partir das 4 horas da tarde no estádio dos Aflitos, em Recife, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com alguns jogos já realizados na rodada 7, o Náutico está em 14º lugar, com 7 pontos somados, e o Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 13 pontos. Caso o Cruzeiro vença e o Bahia não ganhe do Vasco em São Januário, o Cruzeiro vai fechar essa rodada como líder da Série B. Em caso de empate, o Cruzeiro vai seguir no G4 nessa rodada, e se perder, tem uma possibilidade da gente perder a vaga aí entre os quatro que subiriam para a primeira divisão. Mas falando sobre as prováveis escalações, e começando com o Náutico de Roberto Fernandes, um provável 11 inicial tem o goleiro Lucas Perri, a zaga com Camutanga e Bruno Bispo, lateral direito Tássio, lateral esquerdo Júnior Tavares. No meio campo, Ralf e Haldinei são os volantes, o Jean Carlos é o meio atacante central, camisa 10, Niltinho e Luiz Felipe jogam pelas pontas, e o Léo Passos é o centroavante. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso no campinho aqui, mas o Náutico joga aí num 4-2-3-1, tá? Uma variação aí para 4-3-3, né? Com o Niltinho e Luiz Felipe fechando as pontas, o Jean Carlos é um camisa 10, um cara que tem mais liberdade, já é destaque do time do Náutico nas últimas temporadas, embora esse ano os números dele estejam um pouco piores do que em anos anteriores. Mas é muito bom jogador, bate muito bem na bola, é certamente o jogador mais perigoso do Timbu. O Léo Passos é um centroavante que não tem muitos gols na carreira, mas teve uma passagem de relativo sucesso aqui pelo América. Era um cara muito aproveitado, especialmente na época do Lisca enquanto treinador. Aqui a gente tem a figura do Haldinei, que eu acho um excelente volante, é um dos melhores jogadores da Série B nas últimas temporadas. O Júnior Tavares também, um lateral esquerdo conhecido, né? Bate bem na bola, um cara que apoia legal o ataque, base do São Paulo, já foi até especulado no Cruzeiro no passado. Outra cria lá do São Paulo é o goleiro, o Lucas Perri, né? Que tá ganhando experiência no Timbu e é um bom goleiro, seleções de base e tudo mais. E o Camutanga segue sendo o líder do sistema defensivo do Náutico, é um zagueiro muito firme. Já o Cruzeiro de Paulo Pessolano tem inúmeras dúvidas aqui na sua escalação, por quê? A gente teve um jogo extremamente desgastante na quinta-feira à noite e a grande maioria dos jogadores não estão fisicamente recuperados por essa partida. Então a escalação do Cruzeiro pra hoje vai ser baseada em quem tiver mais inteiro. Um possível onze inicial tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Broc, Romulo na ala direita, Rafael Santos na ala esquerda. Completam essa linha de meio campo William Oliveira e Neto Moura, que seriam os volantes, e acho que o trio ofensivo será composto por Daniel Júnior, Luvanor e Edu. Esses são os 21 jogadores do Cruzeiro que foram relacionados pra partida. Estamos sem Léo Paz, Wagner, Gabriel Brazão e João Paulo no departamento médico. O Matheus Bidu ficou fora da viagem por causa do desgaste físico e o Felipe Machado segue com a preparação física naquela transição. Pra ficar mais fácil compreender as opções, dessa vez Rafael é o goleiro e o Dênibis fica na reserva, o Gabriel Mesquita não viaja. São apenas três zagueiros de área, né? Broc, Oliveira e Zé Ivaldo. Mas o Giovanni, que vinha jogando na lateral direita, também é zagueiro de ofício, é opção pro setor. Pra essa ala direita, a gente tem o Romulo, o próprio Giovanni e o Marcelinho, que é um atacante, mas pode jogar nessa função de ala direito, vem treinando assim desde a pré-temporada. Pra lateral esquerda, é o Rafael Santos mesmo, já que o Bidu tá de fora. No meio campo, são seis opções aqui de volantes meio campistas, né? Adriano Mitkovi, William Oliveira, Neto Moura, Canezin e o Daniel Júnior, que pode ser também uma opção de atacante. E pras funções ofensivas, nós temos Jajá, Rodolfo, Rafa Silva, Luvanor, Vagninho e o artilheiro Edu. Como eu disse, por causa do desgaste físico, praticamente todo mundo é dúvida na escalação, tá? Os únicos que eu acho que a gente pode cravar são o Rafael Cabral no gol e o Rafael Santos na lateral esquerda. Imagino que o Neto Moura também vai ser titular, né? Ele que não pôde jogar na Copa do Brasil, mas pode jogar normalmente na Série B. Ele deve retomar essa vaga aqui no meio campo. Quem entrou no lugar dele na partida contra o Remo foi o Adriano, que teve uma excelente atuação. Então não dá pra descartar também a possibilidade de jogarem os três aqui no meio campo, William Oliveira, Neto Moura e Adriano, fazendo aqui uma configuração de três volantes, digamos assim, e aí precisaria sair alguém aqui da frente, né? Acho que o Luvanor seria uma opção pra deixar o time. Assim como o próprio Jajá, que tem sido titular nas últimas rodadas, e eu já coloquei ele como provável reserva, porque ele saiu do jogo muito desgastado. Então a gente pode ter nessa partida até um 3-5-2, né? Às vezes não jogando o Daniel Júnior, que tá merecendo uma chance, mas atuando aqui com o Rodolfo e Edu como uma dupla de centro-avantes. E aí a gente teria um time bem mais combativo no meio campo, mas sem alternativas de grande velocidade, né? Até porque com essa ideia do Rômulo ser um ala direito, não é um cara que tenha oferecido muito. Embora ajude muito no extra-campo, né? A gente já falou sobre isso em vídeos durante a semana. Mas se for pra manter o 3-4-3, poderia também sair o William Oliveira, que é outro jogador que tá acusando desgaste. Você joga aqui com o Adriano e Neto Moura como dupla de volantes. O próprio Canezinho também seria uma alternativa. E aí o Daniel Júnior poderia atuar, inclusive, como um camisa 10, né? O enganche aqui, o meia atacante entre essa linha de quatro aqui e os dois centro-avantes. O Rafa Silva, que estreou na última partida, inclusive deu a assistência pro gol, eu acho muito improvável que ele comece jogando, porque ainda não tá num ritmo de jogo tão bom. E não dá também pra gente descartar que um dos três zagueiros comecem no banco. Especialmente o Zé Ivaldo e o Lucas Oliveira pareciam muito desgastados no final da partida. Então seria possível, por exemplo, né? Que o Zé Ivaldo comece no banco e o Giovanni jogue aqui como um zagueiro pelo lado direito ou o próprio Oliveira ficando na de fora. Imagino que o Zé Ivaldo viraria um zagueiro central, um zagueiro de sobra, né? Caso esses jogadores tenham essa necessidade de um descanso. Porque além da partida ter terminado quinta-noite, esse jogo já sendo domingo à tarde, a gente teve também uma viagem longa no meio do percurso que também atrapalha muito a questão física dos atletas e essa recuperação plena. Pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Náutico 1, Cruzeiro 2. O gol do Náutico vai ser marcado pelo Jean Carlos e o Cruzeiro balançará as redes com Daniel Júnior e MC Gordolfinho. Lembrando que a bola rola a partir de 4 horas da tarde desse domingo e haverá transmissão da Globo em TV aberta, tanto pra Belo Horizonte quanto pra Recife. E pra todo o Brasil terá também a transmissão do Sport TV e do canal Premiere. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários pra dizer o que você espera do jogo, o seu palpite de placar, como você escalaria o Cruzeiro se fosse Paulo Pessolano. Assim que terminar a partida, ali por volta das 18 horas, a gente entra ao vivo aí no canal pra fazer aquela já tradicional live após a partida. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.